Na manhã desta quinta-feira, o prefeito de Piuí e funcionários do IBGE concederam entrevista coletiva para falar sobre os detalhes da pesquisa e a importância de receber recenseadores em suas casas. A data de programação de início é 1º de agosto, se estendendo até por volta de final de outubro. Lógico, se ocorrer algum intempere, pode se estender por mais tempo. É muito interessante e importante noticiar isso para a população da nossa Piuí e de toda a região para que receba os recenseadores nas suas casas, que respondam às perguntas. Por quê? O IBGE é vinculado ao Ministério da Economia. O que é a importância de responder essas perguntas? Todos os dados coletados por essa equipe se transformam em políticas públicas a serem transformadas para o benefício da nossa população. Se hoje nós estamos encaixados em uma faixa populacional X, o nosso fundo de participação do município se encaixa em determinada faixa. Se nós elevamos essa faixa populacional, nós temos a condição de, às vezes, receber mais dinheiro do fundo de participação do município e que isso se refleta em benefício para a nossa população. Assim como perguntas básicas, o acesso à qualidade à saúde, o acesso à qualidade à educação, tudo isso é perguntado, tudo isso é coletado e compilado em dados para que o Ministério da Economia e o Governo Federal, em participação com o Estado e com os municípios, possam desenvolver as políticas públicas nas mais diversas áreas. Natália Fernandes, agente censitária municipal de Piuí e de Doresópolis, disse que o IBGE já está realizando o trabalho de pesquisa urbanística de entorno e que nesse primeiro momento ainda não é possível responder aos questionamentos do censo. Nós estamos com uma equipe de seis supervisores que estão trabalhando todos os dias, percorrendo já as ruas de Piuí, mas por enquanto, é importante frisar isso, que por enquanto eles não estão fazendo a pesquisa do censo. Então, em alguns momentos, algumas pessoas ficam curiosas e é normal que as pessoas, até muito solícitas, querendo responder o censo, às vezes param os nossos supervisores perguntando do que se trata, se já pode responder o questionário, mas é importante frisar que nesse momento nós estamos apenas fazendo a pesquisa de entorno, pesquisa urbanística de entorno, para verificar as condições de acessibilidade no município. Portanto, nesse primeiro momento não vai haver nenhum tipo de abordagem à população. E gostaria de agradecer pela compreensão de todos e que vocês, tendo no sentido possível, ajudem esses supervisores que, por um acaso, vocês virem com o colete, identificação e com esse aparelhinho na mão, que é o tablet, colaborem para que eles consigam fazer esse trabalho de pesquisa o mais rápido possível, para que a gente possa coletar os dados da nossa querida Piuí. O prefeito de Piuí, Paulo César Bás, reforçou que é a partir das respostas do censo que são formuladas às políticas públicas para o município nos próximos 10 anos, para os próximos 10 anos. Já a agente censitária municipal reforçou o sigilo de todas as informações que serão colhidas junto à população. A partir desses dados, isso é o coração, é o centro de comando do governo federal. A partir desses dados, será formulada todas as políticas públicas do país pelos próximos 10 anos. Então, de 2022, nós teremos o censo em 2032, ou para equalizar em 2030, já que nós estamos dois anos atrasados. Provado. Então, olha a importância disso. Então, mais uma vez, nós pedimos a compreensão e a colaboração da população. Às vezes, quem está aqui nos escutando, fala assim, olha, está faltando um médico aqui no Nova Esperança. Mas se ele não disser isso através de dados, pode ser que o prefeito, eu, o próximo prefeito que virá, chegue no Ministério da Saúde para solicitar mais uma equipe de saúde da família e falar ao prefeito, mas o seu número de habitantes, você está completo, as equipes, você não tem direito a mais uma equipe de saúde da família. Olha, prefeito, a creche sua, pelo nível populacional, você está completo aqui em base de dados. Mas a realidade do município não é essa. E por que, às vezes, a realidade do município não é essa? Pela falta de informação nesse censo que irá ocorrer. É importante alientar também que os dados individuais que serão respondidos no questionário com o licenciador, eles são sigilosos. Nem mesmo eu, que sou supervisora, vou ter acesso, depois que o questionário for finalizado, eu não consigo ver dados, por exemplo, como a renda do responsável pelo domicílio, e não existe nenhum cruzamento de dados com outros bancos, como a Receita Federal, são dados específicos e sigilosos do IBGE. Então, às vezes, as pessoas têm receio de falar a vida para uma pessoa estranha, mas, inclusive, existe a possibilidade, esse ano, da pessoa preencher, ela mesma preencher, no aparelho do recenseador, e o recenseador nem vê porque fica como se fosse aquele campo de senha, ele nem precisa, suas informações vão ser resguardadas, e o que vai ser publicado nos meios oficiais do IBGE são os dados das populações, dos municípios, dos estados do país no geral.